Com a gente aqui a doutora nutricionista Alessandra Gama. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Falei agora, vitamina B12, qual é a importância dela no nosso corpo? Doutora, vamos tomar nosso café. Vamos tomar nosso cafezinho. Pois é, Douglas, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala de vitaminas, a gente sempre assim fala, ah, eu tomei uma vitaminazinha de caixinha, né, eu comi uma fruta, outra, estou com a vitamina em dia. Mas a gente tem que pensar o seguinte, tem vitaminas extremamente, todas elas têm uma função muito importante no nosso organismo, mas a vitamina B12 a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é uma coisa que a gente sempre dosa através, quando a gente vai fazer exames laboratoriais, tá? É bem específico. Normalmente pessoas que têm diabetes são importantíssimos ter sempre uma dosagem específica da vitamina B12. Por quê? Porque vários medicamentos que são hipoglicemiantes, eles podem interferir na absorção dessa vitamina, tá? E aí pode causar vários danos à saúde. Então vamos lá, os sintomas da falta da vitamina B12 no nosso organismo, no nosso corpo, quais são? Então vamos lá. Aqui a gente não vai falar, a gente vai falar de alguns sintomas, tá? Muitas pessoas vão se identificar, mas aqui a gente não está fechando o diagnóstico, tá? É importante sim buscar o acompanhamento do seu médico. Mas pessoas que têm muita fadiga, sabe aquela fadiga que você acorda? E você não tem força nem para pegar essa xicrinha? Você está muito fadigado, muito cansaço, a parte cognitiva comprometida, esquecimento, vertigem, quando você levanta você fica extremamente tonto, a falta, você não consegue... Se você tem que fazer um 4, sabe o 4 com a perninha, fica com a perna só, você não consegue fazer porque você perde rapidamente o equilíbrio. Principalmente pessoas idosas. Então, se você sente esses sintomas, tem que buscar aí ajuda para dosar aí essa vitamina B12. Tem algum alimento específico que a gente pode comer aqui, que pode, porventura, fazer esse balanceamento no nosso organismo? Tem sim. Essa reposição? Tem sim. Vamos lá. A vitamina B12, ela é assim, normalmente são os alimentos de fonte animal. Mas por que isso? Porque quando o boizinho, a vaquinha, ela come ali a grama, ela faz, no processo de ruminar, ela faz uma fermentação ali na parte sumacal e ela acaba criando essa vitamina B12. Ou seja, quando a gente consome essa fonte animal, esse boizinho, essa vaquinha, esse leite, esse queijo, a gente, consequentemente, está aí absorvendo bem a vitamina B12. Principalmente, gente, leites, fígados, rins, essas vísceras são muito ricas aí em vitamina B12. Tem um público específico, tipo, você começa uma dieta, aí é muito jovem, quer restringir tudo, quer tirar o atrasado de um ano inteiro, que é o grande erro, a senhora, inclusive, já falou sobre isso. Aí, de repente, corta aquilo, corta não sei o que, quando faz o exame, está lá, vitamina B12 lá embaixo. Porque você começa a sentir, você vai malhar e já não consegue caminhar como antes, já não consegue fazer uma simples coisa dentro de casa como antes. Aí, quando você faz o exame, que pega lá B12 e tem que repor. Através do alimento, repõe, mas de forma medicamentosa também se repõe isso? Também. Principalmente, a gente tem que tomar muito cuidado as pessoas aí que fazem uma dieta, que tem uma alimentação mais vegana, mais vegetariana, que estão aí isento do consumo aí dessa carne vermelha, tá? Essas pessoas, sim, precisam estar sempre atento aí à questão da vitamina B12 e fazer, caso necessário, a reposição. Essa reposição, ela pode ser feita, assim, pela parte alimentar, né? Com cuidado e um acompanhamento, evidentemente, de sempre de uma nutricionista, né? Pra você fazer a composição certa, tá? Da ingestão dessa vitamina. Mas também, em vários casos, são necessários essa reposição através da medicação, que aí é uma injeçãozinha, né? São medicamentos injetáveis que, sim, são necessários também com acompanhamento de um médico. Mas a gente tem que pensar o seguinte, pessoas que têm problemas de estômago, por exemplo, pessoas que tomam muito omeprazol, né? Todos esses... Esse omeprazol que todo mundo toma. Ah, eu tô com dorzinha de estômago, vai lá. Com azia, né? Bomba de prótese. A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ele evita, tá? A deficiência pode vir através da falta de absorção dessa vitamina por conta dessa medicação. Então, pessoas diabéticas que tomam metformina, hipoglicemiantes, e pessoas que tomam essa bomba de prótese, que a gente chamava, que são os omeprazóis da vida, precisam, sim, tomar muito cuidado e sempre dosar a vitamina B12. E pessoas que fazem dietas restritas, principalmente aí da alimentação de carnes vermelhas, carne de porco, que também tem uma quantidade muito grande, muito legal, tem também aí tomar um bom cuidado aí. E sem ter algum desses sintomas, já tem que dar uma dosada aí na vitamina B12. Doutora, em alguns casos, tem pessoas que tá tão baixo o nível de vitamina B12 que tem que se hospitalizar, não é isso? Exatamente. O que a gente percebe muito, pessoas que têm, interfere muito a deficiência de B12 na formação dos glóbulos vermelhos. Então, a pessoa aí vai ter uma anemia, que é anemia perniciosa. Então, tem que tomar muito cuidado. Pessoas que são diabéticas que sentem aquelas dormências na ponta dos dedos. Formigamentos. Perfeitamente. Aquele formigamento na ponta dos dedos, que são na parte periférica, as pés, mãos, tem que tomar muito cuidado, porque isso precisa, sim, fazer rapidamente a reposição aí da vitamina B12. Sempre buscando aí o aconselhamento do médico. Doutora, muito obrigado, um beijo, bom dia. E semana que vem, a senhora volta com mais explicações, né? Estarei aqui, é só me chamar. Será um prazer. Beijo grande, doutora. Muito obrigada, uma boa semana a todos. E cuidado com essas dietas loucas aí da vida. Exatamente, cuidado com essas dietas pra gente não ter aí essas deficiências, não somente de B12 não, como outras vitaminas importantes aí no funcionamento bom do nosso corpo. Beijo, saúde, até mais. Um beijo, querido, boa semana a todos. Tchau, tchau.